Chama no forró O que que é isso? Você é dança a parte, vai Vamos lá E mexemos juntos A noite inteira Balançando assim Vou te mostrar Bola, rebola, 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 rebola É pra tirar o pé do chão Paredão Ao vivo No céu Quando eu te vi na pistola e dança Mas não muda lá e a caia em baixia Paredão Aí eu te chamei pra dançar E ela me chamou Vamos lá E mexemos juntos A noite inteira Balançando assim Vou te mostrar Bola, rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola O sonho de garro do fera do seclado Ai, bebê E aí, Chiu Cuíra Eu vou com tela